Música Duas famílias, uma cidade, uma deslota Com a idade do mundo, com o mundo de a frente do amor Música Duas almas, sentimento, pois seus homens foram adentro Se não ficaria o meu encontro, que te esquecer fica o meu gol Que se não ficaria o meu amor, que se não ficaria o meu amor Que se não ficaria o meu amor A paz de ossas que serviam nossa Dos nossos filhos é quem vamos usar E olha a gente aqui agora A sua vida aqui agora Não adianta encontrar o destino De novo a vida está tudo sombrio Não adianta encontrar o destino De novo a vida está tudo sombrio E agora Não adianta encontrar o destino Certo, vocês vereceram, eu fui eu conduzir, força obrigadora, só uma forma de você e outra, eu tinha um pouco de ser um dos que nos levamos. Certo, vocês vereceram, eu fui eu conduzir, força obrigadora, só uma forma de você e outra, eu tinha um pouco de ser um dos que nos levamos. Certo, vocês vereceram, eu fui eu conduzir, força obrigadora, só uma forma de ser um dos que nos levamos. Certo, vocês vereceram, eu fui eu, comecei, força obrigadora, só uma forma de ser um dos que nos levamos. Certo, vocês vereceram, eu fui eu, comecei, força obrigadora.